Tentaram me parar Me fazer desistir Mas eu não vou negar A fé que há em mim Eu tenho uma missão Eu vou seguir Jesus Pois eu não abro mão Do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras tentem me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus O amor de Deus na cruz O amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras tentem me intimidar Maior é aquele que está em mim O amor de Deus na cruz O amor de Deus na cruz Nada pode parar O amor de Deus na cruz 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 Eu amo pra mim O amor de Deus na cruz Eu sei em quem eu tenho crido E é poderoso pra fazer a lei E esta é a hora Deus toca, renova, transforma Tenho vida em Deus Vida em Deus Tenho força em Deus Esperança em Deus Tenho tudo em Deus Eu olho pra Jesus O amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Oh, vem com seu poder Eu olho pra Jesus O amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Eu olho pra Jesus O amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida O autor da vida Nada pode parar O autor da vida O autor da vida O autor da vida Obrigado.